WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra não, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E valeu, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós iremos trazer mais algumas informações sobre a DLC 5.0, porque ela estará chegando oficialmente no dia de amanhã para todos nós, hoje eu já vou passar o horário para vocês, e também mais algumas novidades confirmadas que saíram nesses últimos dias, fechou? Então sem perder tempo, galera, deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que sairá de PES 2021 e PES 2022 nos próximos dias, fechou? Então sem perder tempo, galera, bora para o vídeo. Bom, galera, vocês podem perceber que nesses dias eu dei uma nova cara para o canal, né, caraca? Acontei muito dessas informações de vocês que eu enrolava demais no vídeo, então estou indo direto ao ponto, espero que vocês estejam curtindo esse novo estilo, mudei tudo, cara. Eu curti bastante o retorno que vocês deram no vídeo de ontem, então vou continuar nesse formato, fechou? Espero que vocês curtam também os próximos vídeos. Então vamos lá para a informação, cara, que vocês querem saber no final das contas, né, cara? Como vocês sabem, a DLC 5.0 estava para sair oficialmente no dia 8 de abril, só que essa daí, como vocês sabem, normalmente é a data de estreia mundial da DLC, porque todos os outros países também recebem essa DLC, como alguns países recebem no dia 7 de abril, outros no dia 8, eles optam sim por, é claro, reservar exclusivamente para o dia 8 e falar sim como oficial que a DLC sairá no dia 8. Só que como nós aqui do Brasil somos um pouco mais privilegiados do que os outros países, nós estaremos sim recebendo essa DLC um pouco antes dos demais, né, cara? Então sim, essa DLC chegará antes para nós aqui, só que apenas algumas horas, né, rapaziada? E sim, já tivemos acesso, basicamente a hora que ela chegará, é claro, lembrando, tem divergências de plataformas e também de regiões do país. É claro que você pode morar em uma região que pode chegar um pouco depois, até um pouco antes dessa hora que eu vou passar a vocês, mas em média é esse horário, cara. Por volta de meia hora antes ou meia hora depois da sua região, devemos ter sim já disponibilização para todo o país dessa DLC, né, rapaziada? Como vocês sabem, a DLC 5.0 chegará amanhã, eu trouxe já alguns vídeos aqui para o canal, já falando sobre as informações que teremos, todo o conteúdo dela, então dá uma olhada no vídeo de ontem que lá está bem mais completinho. E sim, rapaziada, como vocês sabem, está no título, a DLC 5.0 chegará amanhã, quarta-feira. Marca aí na sua agenda, cara. Amanhã, quarta-feira, dia 7 de abril, por volta das 9 horas da noite. Das 10 às 9, né, cara? Entre esse horário, dependendo da sua região, como eu falei para vocês, vai divergir bastante de região para região, plataforma para plataforma. Mais das 9 às 10 horas da noite, teremos a disponibilização oficial dessa DLC para todo mundo, cara. Entre esse horário, você já deve ter já baixado a DLC e estar desfrutando ao máximo dela, cara. Como eu falei para vocês, é claro, todo o conteúdo que eu trouxe no vídeo de ontem, então eu vou me focar muito a isso, velho. Hoje vamos falar sobre mais algumas novidades que foram disponibilizadas. Eu achei bem legal, cara. Bem interessadas as coisas novas que a Konami falou. Falou, não sei se vazou, né, cara? Possivelmente também deve ter acontecido. Porque a Konami muito pouco fala, né, cara? A informação é exclusiva, todos os créditos para a Esteban Engel, né, rapaziada? Pelas IDs, eles encontraram no jogo, pela base de dados que já foi colocada, inclusive da DLC, que tem data para chegar amanhã de noite, a seleção do Uruguai voltará a ser licenciada na DLC 5.0, né, rapaziada? Como vocês sabem, a seleção do Uruguai tem esse tomalada cá, né, cara? Volta, vai e vem, ele sai novamente do game, fica genérico, ele volta novamente estando licenciado. E sim, através da DLC de amanhã, a seleção do Uruguai voltará a ser 100% licenciada. Isso é bem legal para os uruguaios, não sei se tem um uruguaio, que acompanha aqui o canal, se tiver, cara. Comenta aqui, que eu vou achar bem bacana. Mas sim, fique feliz que a sua seleção estará de volta. É claro, não só para os uruguaios, mas também nós aqui brasileiros gostamos de jogar eliminatórias, coisas do tipo. E é sempre legal termos seleções top mundial presentes no game de forma licenciada, né, cara? E sim, o Uruguai é uma delas. Estará sim chegando com a DLC 5.0, e eu achei isso bem legal. Não é uma seleção que joga a Eurocopa, como eu falei para vocês. O foco seria exclusivamente para a Eurocopa, mas sim, é legal vermos também que, mesmo menor que seja, a Gronome Sim está dando uma atenção aqui para a América do Sul. Além da seleção do Uruguai também, o que mais teremos nessa DLC, Manoelba, chegando? Bom, rapaziada, também teremos o Icon Moment CR7 2011, velho. Sim, o Cristiano Ronaldo de 2011 não venceu a bola de ouro, tudo bem, né, cara? Ficou com o Messi, mas sim, ele também foi um excelentíssimo jogador, rapaziada. Estará sim chegando também no seu Icon Moment. Venceu a chuteira de ouro como artilheiro da temporada. Mas sim, rapaziada, foi um excelentíssimo jogador. Uma das suas melhores versões, mais apelonas, estaremos sim ela chegando na DLC 8.0 para vocês estarem rodando no MyClub. Então isso é bem legal, cara. Tem muitas pessoas que levam muita atenção para esses Icon Moment, porque é sempre interessante. Temos várias versões dos jogadores top mundial, né, cara? Sendo jogadores que estão em atividade ou que se aposentaram. E o Cristiano Ronaldo receberá uma nova versão, fora só as outras que já temos disponíveis como Icon Moment. Então, velho, você vai tirar o Cristiano Ronaldo? Vai tentar, cara? Eu garanto que eu vou tentar, sim, tirar ele, porque vai ser muito apelão, sem dúvida nenhuma, né, cara? Espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Basicamente, o vídeo de hoje foi esse, foi curtinho, foi só para trazer essas informações sobre a DLC 5.0. Lembrando, se você não viu o vídeo de ontem, cara, dá uma olhada, você não está imperdível, velho, porque lá tem todo o conteúdo da DLC 5.0, que chegará no dia de amanhã. Então, lá você já vai saber tudo o que virá, tranquilo? O vídeo só foi um complemento de informações que saíram no dia de hoje, que eu não trouxe no vídeo de ontem, fechou? Então, bom, galera, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, o vídeo foi curto e rápido, do jeito que vocês curtem. Então, clica no gostei, mano, não fecha o vídeo sem dar o like, também se inscreve aqui no canal, porque eu irei cobrir vocês de todas as informações das próximas DLCs, DLC 5, 6 e 7.0, também sobre o PES 2022. Você vai conferir tudo aqui no canal. E lembrando, tem uma live prevista para amanhã no horário de disponibilização dessa DLC, para nós vermos tudo junto, que será, que sairá para essa DLC, fechou? Então, fica de olho aqui no canal, porque esse nós iremos ver tudo junto, o que terá de novo, você saberá tudo no momento exato, fechou? Bom, rapaziada, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau!